Eu fico incomodado E a gente que vai num jogo fora, velho Lá no Engenhão, mano, a torcida dos caras tava engolindo a gente Não, tava foda Conta o Flamengo na outra semana, mano A torcida do Flamengo também se engajou o absurdo Porque os caras tão com a gente entalado também, mano Tava foda também E aí, velho, a gente lá em Barueri, mano Tipo, a mancha Ali o setor de trás do gol bomba Só que, velho, você vê dos lados O lado esquerdo aqui até uma galera compra Mas, mano, o lado direito ninguém canta, velho E aí, tipo, a gente precisando ganhar Precisando, mano, vencer pra brigar pelo título E nossa torcida Eu não sei se é o momento que a torcida tá meio Tipo Cara, mas eu E é foda tocar nesse assunto Porque eu não quero passar de sumerier Eu também não canto pra caralho Eu não sou Mas eu acho que nossa torcida tinha que se engajar mais pra ajudar o time, tá ligado? Claro, assim, ó O que eu penso Eu acho que tem que ter os setores Pra cada tipo de torcedor, tá ligado? Por exemplo Se eu for levar minha mulher pro jogo Ela vai querer ficar suave Ela não vai ficar que nem eu, retardado Pulando, suando e gritando, tá ligado? Eu já sei disso Então, mano Ela quer assistir o jogo suave Ela não quer ficar lá Porque eu quero fervo mesmo Eu quero a loucura Quero chapar antes do jogo 20 horas antes Quero ficar É, caralho, Palmeiras, porra Chega quatro horas É, louco Louco de inteiro, louco, tá ligado? É, Palmeiras, porra É isso Só que é um perfil, certo? De torcedor Esse é um perfil Tem um perfil das pessoas que são mais tranquilas, mano E tá tudo certo Ninguém precisa ser, mano Louco, tá ligado? O tempo inteiro, tá ligado? Ninguém precisa ser O problema É que o Palmeiras Ele não entende que O setor popular Gol Norte Tem que dar pros loucos Certo? A central, mano Demorou Dá pro pessoal mais tranquilo A superior Só que eles tão tirando do Gol Norte Do Gol Norte, tá ligado? A chance de ter um setor popular mesmo Quanto cara de quebrada no cola Vários, mano Vários e vários Que andavam comigo Já caíram Foi caindo pelo caminho Não conseguem mais Porque tão tirando tudo O facial É coisa Então assim Ninguém olha Pro potencial que tem O Gol Norte Primeiro que deveria ser No Gol Sul Já começa por aí Já começa por aí, mano Foi promessa da Leila também Você acredita em político também, né, parceiro? Isso aí Quando ela falou isso Eu falei Ixi, mano Mano, eu não acredito em ninguém mesmo, tá ligado? Eu sou cético Enquanto a Leila Quando eu olhei ela Eu falei Ih, pilantra A primeira coisa que eu olhei é ela Porque, mano Eu, tipo Já sei que tem interesse Você bate o olho, mano Não é a bolinha do olho Interesse, mano Palmeirense mesmo Palmeirense mesmo não é É interesse, mano O superávit das empresas dela dobrou Não foi? De 400 milhões para as 800 Ela ganhou a notoriedade Mano, a mina está pelo ganho dela Pessoal Tá ligado? Porque é uma característica do milionário, mano Ele quer mais Quer mais Quer mais Quer mais Quer mais Quer mais Vai usar todo o poder que ela puder Para desnutrir a mancha, tá ligado? Porque a mancha para ela é oposição Só que ela não entende que o Palmeiras Está sendo desnutrido, tá ligado? Quando você tira a torcida, tá ligado? E que ela se nutriu da mancha também É, então Mas assim Cresceu Aí é sem gratidão Ela sugou Ela sugou, né? Mas tudo bem Agora O que eu penso, mano Eu acho que é utópico isso, tá? Mas se alguém chega e fala assim Ó Gol sul Gol sul A mancha verde As torcidas vão gerir Mano As quebradas vão ter ingresso a 10 reais É isso Ingresso a 10 reais mesmo, mano Tem essa O gol sul É dos loucos, mano O gol sul é dos loucos O gol sul é dos loucos Não tem negociação, mano Vai lá em Pirituba, mano Aí o O Matheus lá que é da mancha Liderança do Pirituba Aí, mano Quantos Pirituba tem aqui? Tem 80 Vai chegar 80 de Pirituba Os moleques vai cantar pra caralho, mano Os moleques vai cantar o jogo inteiro, tá ligado? Aí chega aí Outra quebrada Zona sul Pau O gol sul Vai estar os loucos Que nem eram antigamente os loucos, mano Os loucos, os loucos Quem é mais tranquilo Vai assistir também Bota no norte e tal Eu não penso na segregação Entendeu? Eu não quero que Eu quero que tenha tudo O cara que tem muito dinheiro Quer comer lá no Brasa Demorou Deixa o cara lá também, mano Acho que Então, mas o que eu tô querendo dizer É que quando a gente pega o Botafogo Flamengo Os ricos cantam também, mano O estádio inteiro canta E a gente, eu não sei se é culpa das músicas Se, tipo, óbvio que eu não tô querendo culpar a mancha Mas, cara, não sei porque a galera E tem música, e tem canto Que é um canto da nossa torcida Que todo mundo abraça E mesmo assim o bagulho não pega Tipo, a mancha mesmo tá começando a cantar as músicas Que não cita a mancha Porque eu acho que tinha uma galera que tinha Tem uma rejeição, né Que é, tipo Só quer cantar as músicas Que é pro Palmeiras mesmo Sim E mesmo assim, velho A galera não compra, velho Eu não consigo entender Então, mano Porque, tipo, mano Você vai pro estádio pra quê, velho? É, então Mas eu acho que, assim A questão é O gol norte Ele tá perdendo a força dele, mano Tá ligado? Porque Você já começa a limitar Por exemplo Antes da facial Você tinha lá os seus dependentes Lá, mano Você sempre fortalecia alguém, tá ligado? Tem cara que não tem dinheiro Um fortalecia o outro Vinha a cara que gostava de torcer mesmo, mano É cara que gosta de torcer mesmo, tá ligado? Agora você limita todo mundo, tá ligado? O cara tem que ter Pagar o avanço Então, assim Quando você vai limitando isso Onera pra mancha, mano Tá ligado? Porque a mancha mesmo Não consegue trazer os caras mesmo Que cantam Porque a diretoria Tá minando, mano Se dependesse da Leila Não teria mancha, mano Ela jogaria o ingresso A 500 conto lá no gol norte também Só que ela sabe Que ninguém vai comprar Ela sabe que ninguém vai comprar Tá ligado? Porque quando o Palmeiras Não tá na boa Não enche Faz 20 mil lá, né? Tipo Quando o Palmeiras Não tá na boa Só que a grande questão É falta de cultura mesmo Tá ligado? Ela tá num ramo Que ela não tem cultura Exatamente Ela tá num ramo Que ela não tem cultura Ela foi pelo dinheiro E pela projeção De ficar lá Saindo em rede social Revista Vogue É Vogue não, né? Ela aparece na cara Sei lá que ela aparece Mas assim A fita dela é essa Ela Sabe se ela vê vídeo Da torcida do Do Rosário Central? Sabe se ela vê vídeo? Sabe se ela acha bonito Uma escola de samba Arregação Pelo amor de Deus Isso aí é coisa de vagabundo Tá ligado? Então assim Não tem ninguém O Paulo Nobre não olhava também Ninguém olha Não virou um presidente E falou assim Mano A torcida é nosso maior patrimônio Vamos fazer esse bagulho Pegar fogo Achei que depois de Montevideo Ia virar uma chavinha O Nobre vem da arquiveta Da Inferno Verde Mas ele não tem a cultura Mas rompeu Porque enfim Querendo ou não Acho que os presidentes Acabam tendo É uma polêmica Entre direitos Apoio O que cada um tem ali Mas eu concordo Acho que quanto mais abraçar Melhor Outro exemplo Lá a boca Tudo é relacionado A Ladoz A Ladoz A tomada de decisão Mano Tem um puta Falou Aqui é a Ladoz O Palmeiras não tem Esse orgulho da mancha O Palmeiras não tem O Palmeiras parece que odeia A mancha Tá ligado? Isso é um problema Porque o Palmeiras É a mancha Tá ligado? O Palmeiras é a mancha Quem que segura A porra toda De todas as formas Cantando mesmo Fazendo o bagulho Pegar a batuca Os moleques de patrimônio Chega antes Coloca os bagulhos Vai passar veneno Quase morre no rio Tomar tiro Mano Ninguém dá um valor Não dá nada Tá ligado? É como se o Palmeiras Fosse só venda de ingresso E precisasse monetizar Com isso Tem que reconhecer Tem que reconhecer Até os gambás Reconhece mais eles Tá ligado? A torcida dos caras Até os gambás Parece que o Palmeiras Ele tem a torcida Como inimiga Tá ligado? É essa a impressão Que eu tenho E tá minando Cada vez mais Então assim Eu não sei Se a gente tem Ainda volta Se vai chegar Algum cara Em algum momento Que fala Mano Vamos fazer A torcida forte Porque é o Palmeiras A torcida é o Palmeiras Tá ligado? Então Enquanto eles acharem Que o lucro O máximo É o caminho Aí vai virar O futebol inglês ali Que os caras batem palma Quando faz gol Acesse o site do Podporco Lá você encontra A nossa coluna Todas as releases Dos nossos convidados Podporco em campo Com as fotos Dos jogos Em que o Podporco Tá presente E toda a história Do nosso podcast www.podporco.com.br Avante palestra